Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e hoje eu vou mostrar todas as bíblias de estudo que eu tenho. Mas antes de começar, eu vou te mostrar a pior bíblia de estudo que existe. A pior bíblia, na verdade, né? Essa pequenininha aqui, ó. A tradução do Novo Mundo. É a pior tradução que existe, né? Eu estava lendo aqui Hebreus e, tipo, Hebreus ainda mostra que Jesus é Deus, tá? No fundo, no fundo, mostra que Jesus é Deus. É só estudar direitinho, né? Se você testemunha em Jeová, estuda Hebreus 1, você vai ver que mesmo nessa tradução ruim, ainda fala que Jesus é Deus, né? Mas você precisa estudar direitinho, tá? E, bom, essa é a pior bíblia que eu tenho. Mas eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui para me conferir de vez em quando. Outra coisa, eu estou falando de Hebreus por quê? Eu quero te convidar a assistir a série de Hebreus aqui no canal. Na verdade, não só a série de Hebreus. Nós temos, ó, uma série sobre leitura e interpretação da Bíblia, que é como criar sermões, que no final eu ensino mesmo como montar o sermão, e umas dicas sobre apresentação. Nós temos uma série dos falsos profetas que eu tive que fazer. Tá vendo esse texto aqui, ó? A-po-ca-lipse. Então, eu parei de fazer um pouquinho os falsos profetas, porque já ficou bem claro. E aí a gente tem agora Hebreus, que é um estudo verso a verso de Hebreus. No dia que eu estou gravando esse vídeo, eu terminei de escrever lá no computador o segundo verso de Hebreus. E a gente está analisando de uma forma bem interessante, tá? Bem interessante. Estou gostando. Muita gente está gostando também. Tem aproximadamente de 120 a 215 pessoas acompanhando hoje, no dia que eu gravo esse vídeo. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você também. Então, faça parte do canal Palavras em Chamas. Compartilhe os vídeos, principalmente de Hebreus, porque é uma mensagem quase que esquecida. Muita gente tem teorias sobre Hebreus, mas a mensagem de Hebreus é viva para hoje também. É a Palavra de Deus, né? Então, eu vou passar aqui, vou guardar esse negócio aqui, é um pezinho de papel. E eu vou passar primeiro, vou apresentar da seguinte forma. Primeiro, as Bíblias que eu mais uso, tá? As mais utilizadas aqui. Começando por ela, né? Que você já sabe, você que me conhece, que conhece o canal, já sabe que esta é a Bíblia que eu mais utilizo. Bíblia de Estudo de Genebra. Versão Almeida, revista atualizada, porque ninguém é perfeito, né? Mas os comentários são os melhores de Bíblias de Estudo até hoje, que eu já achei. São comentários teológicos mesmo, não ficam disfarçando texto ou pulando muito texto, não. Eles comentam bastante texto aqui. Então, é hoje uma das melhores Bíblias que tem, tá? No Brasil, claro, né? Eu sei que vai chegar a King James, vai chegar a NVT, vai chegar outras, mas elas vão entrar aqui na lista de alguma forma, né? Eu não sei ainda onde que vai entrar. A segunda Bíblia que eu mais utilizo. Bíblia de Estudo Herança Reformada. É quase que eu falo reforçada. Essa é uma Bíblia também com os comentários, assim, de muita confiança. Eu gostei muito dos comentários dela. Também Almeida, revista atualizada, porque ninguém é perfeito, né? E os comentários são mais... São mais versículo a versículo mesmo, né? Versículo a versículo. É mais expositivo, eu diria. Mas também é uma ótima Bíblia. As duas ficam empatadas. Eu não sei qual é a melhor. Até hoje eu não descobri qual é a melhor, né? Mas as duas ficam aí. Como as duas que eu mais utilizo. A terceira mais utilizada... Deixa eu inverter aqui, que eu botei errado. É esta Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo Macarto. Eu nunca fiz review dela, tá? Eu nunca fiz, porque, na verdade, Macarto tem uns probleminhas teológicos que eu não consigo concordar. E que ainda não valeu a pena fazer o review. Mas é uma Bíblia com bastante comentário, tá? Quem lê Macarto, aqui tem bastante comentário do estilo que ele escreve mesmo. Então, tem tipo... Tem 70% do que tem aqui de comentário do Macarto. Vale a pena. Vale a pena. Então, eu venho aqui e consulto. Algumas coisas eu nem consulto. Nem consulto. Apocalipse nem vem. Não adianta. Eu não vou olhar. Mas é uma Bíblia com os estudos bons também. Aprofundados. Eu gosto da Bíblia Macarto. E a quarta Bíblia que eu mais utilizo é a Thompson. A Thompson. Chega pra lá. Por que a Thompson? Às vezes eu estou num texto e eu quero descobrir um tema de um texto. E aí eu venho na Thompson e dou uma analisada melhor no texto, né? Inclusive, eu quero fazer... Quero refazer o review de uma dessas quatro. Tá? E aí você fica à vontade em colocar aqui embaixo qual review você gostaria de ver primeiro, tá? Essas são as quatro Bíblias mais utilizadas que eu tenho, ó. As que eu mais uso, tá, gente? Quase todo dia eu estou consultando. Agora eu vou passar para as Bíblias que eu uso, mas que eu uso pouco. Tá? Eu vou colocar aqui. Está mais ou menos na ordem mesmo, ó. É... Bíblia judaica completa. Uso pouco. Eu não fiz review dessa Bíblia porque eu tenho pouca informação dela. Eu tenho pouca informação dela. Eu sei que o texto, ele é diferente. Eu achava... Eu achava que era um texto mais confiável, mas não é, né? Mas ele é bem interessante, o texto. Traz as palavras no hebraico. É como se fosse uma Bíblia hebraica toda. Toda hebraica. Eu acho que até o Novo Testamento, se bobear... Eu não sei. Até o Novo Testamento eu acho que pode ser hebraico. É... Tem bastante coisa hebraica aqui, tá? Mas, assim, eu venho descobrindo bastante coisa nessa Bíblia aqui. Bastante coisa interessante. Inclusive, no vídeo de Hebreus, Acho que um dos vídeos tem um estudozinho sobre uma coisa que tem nessa Bíblia aqui. Acho que o segundo ou terceiro vídeo tem alguma coisa dessa Bíblia e eu gosto dela também. Agora, deixa eu ver onde eu vou colocar. Vou botar por aqui. A próxima Bíblia que eu... De estudo que eu tenho, mas que eu uso pouco, né? É a Bíblia de Estudo Vida, tá? Bíblia de Estudo Vida, da editora Vida, né? É uma Bíblia com perguntas. Ela te ajuda a... Ela te ajuda a se interessar mais pelo texto. Ela traz o texto de um lado, perguntas sobre os textos do outro, né? Tem review aqui no canal, tá? É uma Almeida Revista Atualizada porque não pode ser perfeita, né? Mas eu uso ela pouco. Às vezes eu vou pra igreja com ela porque a IPB usa essa versão. E também é uma Bíblia interessante, mas eu uso muito pouco, tá bom? Uma Bíblia que eu parei de usar depois que eu aprendi a usar o dicionário Strong, tá? E eu vou falar pra vocês por quê. Ó, Bíblia palavra-chave. Praticamente não tem mais utilidade depois que eu aprendi a usar o dicionário Strong. Vou falar pra vocês por quê. Aqui no canal tem um vídeo chamado Duas Ferramentas para Teólogos, tá? Então, se você tem interesse em saber o texto original e as traduções, ou se você gosta do dicionário Strong, lá eu ensino você a ter acesso a todas as palavras, tá? Ou a maioria dos termos, não sei. Mas enfim, é uma Bíblia com traduções do grego e do hebraico, tá? Do antigo testamento grego e do novo testamento hebraico. Só que o problema dela, eles selecionaram muito o texto, né? Então, não tem as palavras, às vezes, que eu quero. Não tem, tem pouca palavra. É uma Bíblia muito boa, mas deveria ter mais palavras. As palavras que tem, é bem aprofundado, é bem aprofundado, tá? As palavras, só que, infelizmente, não tem. E olha o que está acontecendo com a minha Bíblia, ela está descascando aqui, ó. Mas, eu uso ela de vez em quando, muito raramente, tá? Onde eu vou colocar? Vou colocar aqui, ó. Agora, uma outra Biblinha de estudo, que eu até uso mais que a palavra-chave, é a Bíblia de estudo, qual será? Bíblia de estudo cronológica aplicação pessoal da CPAD. Essa aqui eu uso mais do que a palavra-chave, tá, gente? Eu uso bem mais. Porque, às vezes, eu quero saber quando acontece alguma coisa, principalmente do Antigo Testamento, o livro profético. E aí, eu gosto de saber em qual parte da história... Até tem aí de rarinha. Em qual parte da história nós estamos aqui. E aí, eu venho aqui e dou uma consultada. Alguns comentários são bons. Alguns são bons. Ela é uma Bíblia arminiana, né? Então, não dá para levar em conta tantos comentários assim, mas, bastante comentário bom. Tem bastante coisa aqui, tá? Principalmente o texto que é o meio da revista e corrigida, que é um texto mais fiel. O texto da Bíblia, a palavra-chave, também é a revista e corrigida. E só voltando aqui, o texto da Thompson é o meio da contemporânea, tá? Mas o texto bíblico é fiel. Os comentários eu não sou tão a favor assim. Mas, como é comentário de aplicação pessoal, às vezes você vê uns comentários bons até, tá? Então, tem review aqui no canal. Eu já usei conteúdo dela também no texto de Hebreus. No texto de Hebreus. Então, você também vai achar ela lá. Beleza? Agora, as Bíblias, que são as piores Bíblias de estudo que eu tenho. São as que sobreviveram à última venda que eu fiz, tá? São as piores Bíblias. Começando das piores, a melhor, até a pior, pior. Vamos lá. Das piores, a melhor que eu tenho. Bíblia de Jerusalém. Ah, quando eu comprei essa Bíblia aqui, eu estava fazendo o curso de Teologia Livre. E aí falaram, olha, compra a Bíblia de Jerusalém, porque é o texto mais fiel que tem. E combina, né? Compra a Bíblia de Jerusalém, porque é o texto mais fiel que tem. E não é o texto mais fiel. É um exagero falar que é o texto mais fiel, a tradução mais fiel. A tradução é boa, mas ela não chega a ser uma ACF, por exemplo. Nem perto da ACF. Ela não chega, passa muito longe. Como o estudo é católico, então eu não aproveito também o estudo. Mas de vez em quando, muito de vez em quando, eu consulto aqui também. Essa aqui, das piores, ela é a melhor que eu tenho das piores, tá? Agora, uma outra Bíblia que eu também comprei, acreditando que as versões católicas eram as melhores do mundo. É uma tadinha de mim, né? É a Bíblia do Peregrino. Bíblia do Peregrino. Não tem review aqui no canal, por quê? A Bíblia de Jerusalém, em Jó, ela altera a ordem do texto. E eu não consegui achar informação sobre isso. Essa aqui, nem achei que vale a pena. Não achei nem que vale a pena. Tá? Uma vez quando eu venho e olho, é uma formatação perfeita. Mas, tem texto da Jerusalém em um dos vídeos de Hebreus, tá? Mas, acho que é do livro Eclesiástico e Sabedoria. A última Bíblia, a pior Bíblia de estudo que eu tenho, é a Bíblia de estudo, a mensagem. Que decepção. Que decepção. Mas, eu vou te falar por quê. Não é nem tanto por causa dos estudos. Estudos, interessante, tá? O problema é que, com uma justificativa de querer que a gente lê todo o texto, que é ótimo, eles ajuntaram os textos. Então, você, às vezes, não acha, por exemplo, Josué 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Ele já bota Josué 1, do 1 ao 9. Isso é bom para quem está lendo e é péssimo para a gente que consulta. Porque essa Bíblia é uma paráfrase, ela não é uma tradução. É uma paráfrase, é alguém explicando uma tradução, tá? Então, não é a Bíblia, não pode ser a Bíblia principal para você. Você vai usar ela para entender melhor o texto. Só que, às vezes, eu só quero entender um verso. E eu não consigo, porque está tudo misturado, né? Num quadro de texto. E aí, por isso, ela se tornou a pior Bíblia de estudo que eu tenho. A mensagem. Então, as piores, a mensagem, o peregrino e a de Jerusalém. Agora, a Bíblia que eu tenho, que eu não estudei muito nela, está guardada aqui em casa. Novinha, novinha. Ainda está, né? Novinha. É da CPAD. É o meio da Revista e Corrigida. Com a letra boa para ler, né? Mas, antes de mostrar, você tem que fazer parte aqui do nosso canal. Se inscreve aqui. Deixa um like. Fala qual dessas Bíblias você considera melhor e qual é a pior, tá? E eu vou te mostrar agora a Bíblia. Bíblia de estudo. Não existe mais para vender essa aqui, tá? Não existe mais. Defesa da fé. Defesa da fé. Um acabamento muito bom, interessante, mas ela só trata de seitas. Inclusive, um estudo que eu vi interessante aqui é sobre a certeza da salvação. Então, apesar de ser da CPAD, ela traz o estudo específico da certeza da salvação. Sabe que a Assembleia de Deus é arminiana e os arminianos modernos pregam a perca da salvação. E ela não prega assim. Ela tem um estudo, apesar de que eu não li tudo, tá? Como eu disse, eu nunca parei muito para ler essa Bíblia. Mas a Bíblia é interessante. Olha o tamanho da letra dela. Não tem review aqui no canal. Também nunca vi ninguém pedir, né? Mas está aí. Está novinha. Eu guardo aqui, de vez em quando eu leio. De vez em quando, assim. Uma vez por ano, tá? Bom, essas são as minhas bíblias de estudo que eu uso. Com isso aqui, sai material para o blog, para o vlog e para o grupo do WhatsApp. Eu não falei do grupo do WhatsApp ainda, mas se você quiser fazer parte do grupo, é só preencher uma ficha de inscrição. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Não adianta deixar telefone, tá, gente? Por favor, não deixa telefone. Só preenchendo o formulário, beleza? Aí você preenche, eu recebo e te coloco no grupo do WhatsApp. Fica com Deus e até o próximo vídeo que vai ser Hebreus. E a gente também vai tratar sobre, essa semana, sobre um tema bem complicado que é... Esqueci como é que está... Divórcio. Então, não deixe de passar no nosso canal. E até o próximo vídeo. Fica com Deus.